Obrigado Senhor, pela alegria de estarmos mais uma vez, elevando a nossa oração, buscando o entendimento das leis espirituais, procurando compreender o funcionamento destes mecanismos tão precisos e, ao mesmo tempo, tão preciosos. Quando nossa mente é capaz de dominar minimamente, esta máquina do bem, nós descobrimos aonde estamos errando, porque somos engrenagens deste sistema, somos partes ativas da máquina cósmica. E quando, por algum motivo, nós nos recusamos a funcionar adequadamente, quando nos descuidamos, quando engripamos, pode não parecer ao singelo observador, pode nem ser imaginado pela criatura leiga, mas, da sua má ação, da sua disfunção, da sua inércia, boa parte do mecanismo também sofre o prejuízo. Estamos entendendo assim, que uma única pessoa arrogante ou agressiva, dentro do lar, intimida os filhos que poderiam desabrochar exuberantes, pelo medo, pela opressão. Uma única criatura arrogante, produz nos demais a mesma atitude para contraporem-se à arrogância. Estimulam o mau funcionamento, basta um preguiçoso para todos se tornarem iguais. Afim de que ninguém tenha que fazer mais, porque aquele que deveria dar exemplo, não dá. Aquela que deveria cuidar de fazer, não faz. Quando este entendimento entra em nossa mente, nós sabemos que não basta viver, respirar, comer, dormir, e se multiplicar. é preciso cumprir a tarefa desta engrenagem que somos, no projeto desta máquina celeste, que é de garantir a todas as pessoas, a chance de se realizarem, de crescerem, de descobrirem seus potenciais, dando-lhes o conhecimento, ou mesmo vendendo-lhes o conhecimento, mas entregando-o com amor, entregando-o com interesse, vivendo-o na função mínima que esta engrenagenzinha realiza, da forma mais pura, otimista, alegre, feliz, que a gente consiga. Por isso, te agradecemos, Senhor, os dons da vida, que mais uma vez, nos permitem cantar, para te dar graças, por estarmos unidos. Almas do céu, ouve o doce canto, do fundo do coração, com calor, repleto de perfume e flor, como o cistócio, só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz, e luz. Nós te agradecemos e é assim que queremos te espalhar, te espalhar, te dividir, com quem não sabe sofrer. A quem ficou na solidão, deixe eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar, deixe-me ajudar a te achar. Oh, meu Senhor, me ensino amor, quero servir. Deus te abençoe, 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 O que é o Espírito da Letra? O que é o Espírito da transformação, aquilo que representa uma modificação muito clara de nossas condutas, única forma de nossa vida também apresentar mudanças. Acabamos de dizer na prece que coisas tão singelas podem interferir potencialmente na vida das pessoas, como cada um sequer supõe. E aqui citamos na oração o fato de alguém estar agredindo verbalmente no diálogo ou na maneira como se expressa no lar. Agressão esta que intimida, que amedronta ou que revolta. Em contrapartida, a ação generosa, a maneira cortês, gentil, carinhosa mesmo, que as pessoas possam adotar na maneira de relacionar-se ou de conviverem com os seus companheiros de vida familiar ou não familiar, também faz o papel inverso, estimulando o crescimento, a confiança sendo aumentada, a sinceridade e a espontaneidade fazendo parte do relacionamento sem medo. E isto apenas com uma pequena modificação, na maneira da pessoa se exprimir. Não estamos aqui dizendo que essa pessoa virou santa, que passou a ser honesta. Às vezes nos seus negócios ela é uma safada, é um bandido, mas em casa ela tem uma forma generosa de ser com os entes que ela ama. Uma coisa não vai compensar a outra, porque ela será culpada pelos crimes que cometa, da mesma forma que receberá o mérito de ter sabido relacionar-se com os seus entes queridos. Mas, basta esta pequena mudança e você perceberá quantas coisas são diferentes. Por você ter aceitado, por você ter medido. E graças à TV, a TV Alvorada Espírita e os canais de divulgação que nós temos a felicidade de poder utilizar, nós observamos isto de uma forma ainda mais potente. Recentemente, quando eu digo recentemente, talvez há um ano e meio, dois anos para cá, nós abordamos um tema que foi inclusive objeto de uma palestra, de uma intervenção para a qual eu, pessoalmente, fui convidado no encontro dos amigos da Boa Nova, lá em Guarulhos, um evento muito grande que todos os anos a Boa Nova faz, para agradecer a ajuda que essas pessoas que são membros do clube deles lhes dá e para também obter mais pessoas, para ajudarem na manutenção dessas despesas. Quando fizemos, então, a nossa participação pequena lá, escolhemos falar de uma coisa que pode ser estendida para todos, todas as pessoas, sobretudo as que são espíritas ou as que acreditam nisto. E, na ocasião, quando preparei as reflexões a respeito, colocando-as em uns powerpoints, umas imagens, nós comentávamos aos presentes, e eram mais ou menos umas 5 mil pessoas, que Allan Kardec, em duas obras que ele escreveu, ele fala a respeito da função da doutrina espírita no mundo. E, em ambas, ele coloca a seguinte reflexão, que a doutrina espírita, ela não se destina às pessoas que já têm uma crença, e às quais essa crença satisfaz. É por esse motivo que você não vê pessoas batendo a porta da sua casa para tentar te dar o papelzinho, para tentar falar de doutrina espírita para você. É da essência da doutrina espírita o respeito às convicções de todas as pessoas. Kardec escreveu isto em dois lugares. E o princípio é o mesmo. A doutrina espírita não se dirige aos que já têm uma crença e aos quais essa crença lhes basta. Ela se dirige àqueles que não estão felizes com a crença que possuem ou que não acreditam em nada. Aqueles que estão em dúvida ou que descreem. é a estes que a doutrina espírita se dirige. Portanto, uma vez que nós possamos nos considerar membros simpatizantes, adeptos ou conhecedores de um caminho espírita como o nosso, nós já poderemos ter como alicerce esta primeira ideia. Mas, ao lado desse alicerce existe uma outra coisa interessante. Porque quando surgiu a doutrina espírita foi considerada dentro daquilo que o próprio Cristo havia prometido o cumprimento dessa mesma promessa que ele havia feito aos seus discípulos, por enquanto eu preciso falar por parábolas porque as pessoas não me compreenderiam. Só vocês que estão comigo têm um pouco de capacidade para entender. porém, eu me vou e eu pedirei ao meu Pai e meu Pai vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade que vai ensinar todas estas coisas que eu estou ensinando e que vocês vão se esquecer. E, além delas, outras coisas que eu não posso dizer agora. Essa é uma promessa textual contida no Evangelho. O Evangelho canônico. E, então, passam-se os séculos e nada acontece. Ninguém poderia imaginar, como alguns tentam argumentar, que, de verdade, o que Jesus estava falando era o que aconteceu em Pentecostes, cinquenta dias depois. Ora, precisa ser muito imbecil para achar que a promessa de Jesus para aquelas pessoas que não eram capazes de entender o que ele estava explicando e que ele ia explicar coisas novas que ele não podia ainda falar e iria se cumprir cinquenta dias depois da sua morte. Onde os mesmos indivíduos continuavam tão néscios, tão ignorantes quanto eram cinquenta dias antes. Obviamente que não é o Pentecostes, é a capacidade de interpretar línguas e fazer milagres, entre aspas, que os discípulos recebem nesta data. Não, não é isto. O Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, não vem encantar as pessoas pelo potencial magnético que era de Jesus e que agora passa a ser também dos apóstolos. que faziam coisas a partir de então que as pessoas não entendiam nem eles mesmos. Não, era o Espírito de Verdade que vinha explicar, consolar tudo aquilo que Jesus já tinha falado e revelar coisas que ele não podia dizer. Porque as pessoas não tinham inteligência ainda. Era preciso deixar o tempo passar e quando então surge o Consolador, simbolicamente oficializado a 18 de abril de 1857 com a publicação da primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos. A humanidade está vivendo a época da razão. É o raciocínio agora o seu senhor. Tanto que há uma crise iconoclasta, há uma crise nas sociedades sábias, nas sociedades cultas da Europa, repudiando desde a Revolução Francesa os valores das religiões dogmáticas, das religiões tradicionais, das religiões que fizeram o homem equivocar-se tanto contra as próprias revelações da ciência, as descobertas da ciência. O que a ciência levou o homem a saber com certezas provadas, muitas vezes era o oposto do que a religião havia ensinado. e então surge um movimento materialista como que a se opor às ideias religiosas cegas, à aceitação insana e lógica do que os padres diziam como regra de conduta, como verdades. E é exatamente quando o homem toma conta da sua razão e ele se dá o direito de pensar coisa que era proibido pelas religiões de então que tinham os seus teólogos tinham as suas autoridades tinham aqueles que eram os representantes de Deus os únicos que podiam pensar. não nos esqueçamos a pressão que sofreu Galileu Galilei Jordano Bruno foi queimado ao dizer que o mecanismo celeste que ele havia descoberto não era compatível com a terra centralizada no centro do cosmos. virou churrasco e Galileu Galilei quase foi para o mesmo caminho enfrentou na velhice a prisão domiciliar sob pena de se não respeitá-la também virar churrasco quando por fim esta rebelião do passivismo mental eclode com a chegada dos movimentos iluministas quando os filósofos trazem novas visões de mundo num esforço preparatório que foi dado pelo mundo espiritual os homens rompem então essas cadeias e não são não são rupturas pacíficas uma vez que a igreja estava arraigada ao poder temporal ela que nomeava os imperadores ela que fazia valer a sua lei sob um determinado reino e todos os súditos que a ela se submetiam não foi uma luta fácil é por esse motivo que nós vamos observar em muitas circunstâncias as revoluções perseguindo os clérigos tomando os bens da igreja geralmente as revoluções que nasceram deste impulso cortaram os privilégios inclusive religiosos a idade da razão agora é a deusa retiram das igrejas as imagens queimam as imagens sagradas uma prostituta nua é entronizada na catedral de Notre Dame em uma grande cerimônia como a dizer esta agora é a nossa deusa a deusa razão não queremos outros deuses não precisamos deles quem visita Notre Dame agora sequer imagina que este templo tão histórico na França esteve submetido a este tipo de reinado tão pouco santo a idade da razão agora libera o homem para pensar naquilo que a igreja proibia de pensar o homem analisa a natureza observa os fenômenos mede pode tirar conclusões pode repetir as mesmas experiências e com isto o que ele faz ele estabelece leis leis que valem para todas as condições semelhantes leis que qualquer outro poderá confirmar não depende de um padre dizer que é verdade qualquer pessoa se seguir aquele método método vai descobrir as mesmas coisas era a segurança da verdade e então quando este sistema está estabelecido e os homens desta época todos eles tentam filosofar a respeito colocar suas opiniões tentar criar sistemas para explicar a natureza eis que as mesas começam a girar sozinhas os objetos se deslocam sem ninguém pôr a mão neles e quando alguém tem a ideia brilhante de fazer um código de batidas submete a mesa a esse código como acontece com as irmãs Fox em Hydesville nos Estados Unidos em Massachusetts em 1848 47 os fenômenos magnéticos já estão acontecendo nos Estados Unidos dez anos antes de Allan Kardec publicar em Paris o livro dos espíritos e o que é que causou um impacto importante na comunidade o fato de que três meninas que moravam na casa não conseguem dormir porque houve ruídos incessantes batidas em todos os cômodos as casas naquela época eram de madeira e uma delas tem uma ideia de fazer bate aí já que você está batendo bate aí quantos anos eu tenho e ele vai a idade da menina 16 17 15 aí ela se assusta porque está certo aí ela fala e a da minha irmã a fulana e ele bate a quantidade exata da idade que ela tinha um ruído que eles não sabem de onde vem estão sozinhos vocês imaginam o que é Massachusetts nos Estados Unidos em 1847 48 monte de casinholas espalhadas no meio de um terreno vazio as fotografias da época demonstram isto não tem ninguém do outro lado da parede escutando quanto mesmo que ela falou para eu bater até porque ela não falou o quanto ela só disse bate quantos anos a minha irmã tem e ela e as pancadas são exatas e quando chega na terceira e a pancada acerta todas elas correm para o quarto da mãe é que nem aquela brincadeira do copo todo mundo é corajoso vamos fazer brincadeira do copo põe o copo para andar a hora que o copo anda não fica ninguém para testemunhar não fica um corajoso e então este evento é o prelúdio daquilo que realmente significava a promessa de Jesus agora os fenômenos físicos espontâneos acontecem e como a mente humana está liberada para pesquisar pesquisar os fenômenos medir as coisas agora não é mais um homem que inventa não é mais uma mente que concebe uma ideia genial e depois ela é amplificada por outros que vem pensar e dar uma outra dinâmica não agora em toda parte Estados Unidos Espanha França Alemanha Itália Inglaterra os fenômenos físicos como estes das pancadas dos movimentos das mesas estão acontecendo nos salões de baile o povo arrastava a pé chacoalhava o esqueleto chegava uma hora que cansava sentava em volta de uma mesa vamos falar com a mesa eles ainda não diziam que era espírito aí sentavam lá todo mundo dava as mãos que nem algumas novelas mostram aí quando vão fazer alguma reunião mediúnica eles querem ser tão exatos que eles voltam a reunião mediúnica quando não existia nem espiritismo ainda todo mundo dá a mão veste de branco vai com aquela cara de defunto pra que vê se tem alguém aqui apareça quer dizer não é nada disso que a televisão mostra mas era assim nos bailes em que as pessoas cansadas de saracotear pelo salão se sentavam e faziam pergunta pra mesa quantos anos eu tenho a mesa batia sou casada ou solteira se era com um uma batida se era o outro duas batidas então esses códigos foram desenvolvidos pelas pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo estavam brincando e muitas só ficavam na brincadeira mesmo não queriam saber não pensavam assim como é que essa diabo dessa mesa certa eles fiscalizavam se tinha alguém mexendo eles iam todos estavam em volta isso acontecia a luz do dia a luz acesa até que apareceu alguém que começou a pensar escuta não é possível que a mesa que está falando não é possível não posso acreditar num negócio desse enquanto a maior parte ficava só na brincadeirinha alguém começou a pensar sobre isso e é então que você começa a entender o que jesus tinha prometido ninguém está entendendo o que eu estou falando a não ser vocês que estão perto de mim mas eu vou pedir a meu pai e ele vai enviar um consolador o espírito de verdade que vai explicar tudo que eu estou explicando que vocês vão esquecer e vai revelar outras coisas que eu não posso dizer agora não é mais um homem não é mais uma mente agora são milhares uma nuvem de espíritos utilizando-se dos fenômenos mediúnicos de todos os tipos para dizer às pessoas exatamente o que kardec ouve da mesa quando ela começa a bater a girar porque ele pergunta em uma reunião privada aí ele já estava se dedicando ao estudo sério não mais nesses salões para onde ele nunca foi mas de onde ele recebia notícias de amigos que iam e contavam para ele ele pergunta a esta mesa em uma reunião privada muito séria como é que era possível explicar que a mesa respondia se a mesa não tem nervo não tem músculo não tem nada para fazer raciocínio tão claro tão lúcido não eram estalidos que você punha no alfabeto e na sorte saia uma palavra é como você ver nuvem né ai parece um jacaré agora parece um coelho nossa está parecendo um boi agora não era este um modo de proceder eram respostas que letra por letra criavam palavras que palavra por palavra criavam frases e então a resposta a esta questão de Kardec foi essa mas não é a mesa que responde para vocês somos nós os espíritos daqueles que vocês chamam de mortos que voltamos para provar a vocês que a morte não existe precisamos da mesa como precisaríamos de uma pedra como precisaríamos sei lá de uma folha de árvore ou de um objeto qualquer que pudesse andar no caso aqui é a mesa mas não é a mesa que está falando agora é um raciocínio lógico que está aberto para pesquisar e se este é o consolador que Jesus prometeu não é estranho não é estranho e aí que nós voltamos a palestra que estava fazendo para 5 mil pessoas não é estranho que esse consolador tenha aparecido na França na época a maior nação a mais culta nação da Europa mas que lá tenha aminguado basicamente só vivendo hoje dos próprios brasileiros que estão na França o próprio Kardec na França é desconhecido por muitos franceses não sabem quem foi ele que consolador prometido para toda a humanidade para tirá-la da ignorância para revelar as coisas que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos e outras que ele não podia ter falado que deve chegar a humanidade com o maior número de pessoas para ouvirem que consolador é esse saiu da França veio para o Brasil no século passado no fim do século 19 instaura-se aqui no Brasil e o Brasil floresce como a maior nação espírita do mundo na época em que a doutrina espírita chegou à Terra o mundo tinha pouco mais de um bilhão de pessoas um bilhão em 1857 talvez estivesse por volta dos 800 milhões a 900 milhões chegou no Brasil nesta época também o Brasil não tinha uma população volumosa eram os centros principais que tinham bastante povo juntado fora o resto eram casebres vilarejos e zona rural abundante quer dizer então de outros países em que o francês não era língua oficial e o trabalho de fazer isto chegar a línguas muito mais difíceis ainda está até hoje por fazer como é possível entender esse consolador será que Jesus errou será que ele exagerou será que não é esse o consolador para toda a humanidade então nós aprendemos com os espíritos que de verdade a ação iluminativa foi transferida às terras do cruzeiro onde nós estamos hoje não apenas na sua estrutura filosófica e intelectual mas nas almas que haviam se comprometido em desenvolvê-la lá em no território francês que desencarnados lá renascem no Brasil alguns milhões de espíritos secundando o esforço de iluminação da humanidade deixam o solo francês e são encaminhados para renascer aqui nas terras do cruzeiro para fecundarem o aparecimento e o florescimento deste cristianismo puro e lógico longe de todos os atavios de todas as cerimônias de todos os rituais que de milênios para cá tem mantido as pessoas na coleira no curral da ignorância surge então o consolador prometido no Brasil e é significativo que se nós considerarmos agora os censos demográficos que são feitos inclusive com a aferição de quantas pessoas são de cada religião nós vamos chegar à seguinte conclusão que o próprio censo do IBGE constatou de mil novecentos a dois mil a doutrina espírita havia crescido doze por cento de dois mil a dois mil e dez a doutrina espírita cresceu quase sessenta por cento em número de adeptos saiu de dois milhões e cem e foi para três milhões e oitocentos declarados espíritas declarados quando o cara bate na sua porta que ele já o senhor tem sou espírita três milhões e oitocentas mil pessoas no censo de dois mil e dez assumiram que são espíritas nós não estamos nos referindo aos espiritólicos sabe os espiritólicos eles vão na macumba ou eles vão no centro espírita e depois vão na missa mas como eles foram educados na igreja a mamãe ou a vovó falaram para eles dos santos eles não querem dizer que eles são espíritas eles são católicos mas de verdade vai tomar passe vai levar a garrafa d'água para sair com ela magnetizada são os espiritólicos estes ainda se denominam espíritas tanto que vejam só hein ainda que os católicos se dissessem como ainda são ou estão quase lá com os evangélicos a maioria veja só o censo pergunta qual a segunda religião para você que é católico que você se simpatiza de todas as religiões que as pessoas disseram 45% dos católicos disseram que a segunda religião que eles mais apreciam é espírito esses caras eles estão entendendo a reencarnação eles sabem que os espíritos se comunicam eles têm sonhos com entidades do mundo invisível eles ouvem seus amigos conversarem e eles acreditam eles apenas não querem se aprofundar ou mesmo se aprofundando não querem assumir que eles agora não são mais o que eles eram antes que eles são agora espíritos então nós não estamos considerando no que falávamos para as pessoas naquele evento esses 45% de todos os católicos que se declaram católicos quase metade deles está nesta condição nós só estamos considerando 3 milhões e 800 mil pessoas que assumiram que são espíritas para que que estamos considerando isso? bom se esses são os representantes do consolador prometido hoje hoje na terra nós temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes se o consolador é para todo mundo e o grande volume de espíritas que está na terra com o conhecimento desse consolador está no Brasil em uma proporção vamos supor aí de 4 milhões para arredondar a conta isso significa que para cada brasileiro que é espírita neste número de 4 milhões existem 2 mil seres humanos no mundo que não conhecem o consolador prometido não tem ideia do que seja nunca ouviram falar tem outras crenças vivem em outras ramificações religiosas cada um de vocês que se senta aqui para assistir uma palestra cada um de vocês e agora são mais de mil pessoas que estão assistindo a transmissão cada um de vocês deveria procurar levar a informação que você conhece para pelo menos 2 mil pessoas fora daqui não só aqui não é que você tem que converter duas mil pessoas você precisa encontrando-as falar olha eu conheço um negócio muito bacana que se chama espiritismo alan kardec não sei o que tem livro aqui tem livro lá tem a tv alvorada espírito se você quiser pode assistir aprenda você não precisa deixar de ser religioso na sua crença mas conheça conheça isto isso vai te ajudar bastante se o consolador é para todo mundo essa é uma tarefa que não podemos deixar para os outros os outros não conhecem então eu pergunto a vocês quantas pessoas vocês até hoje ajudaram a descobrir a doutrina espírita como consolador não só falando mas vivendo agindo amando conversando prestando serviços espontâneos chegamos perto dos dois mil mas é dois mil no mundo inteiro não só aqui como certamente as pessoas vão dizer ah mas eu não tenho dinheiro para viajar e quando eu vou viajar você acha que eu vou ficar falando de espiritismo para os outros vou visitar as ruínas vou visitar os lugares bonitos vou ficar falando de espiritismo ninguém quer ouvir eu não falo a língua deles tá bom tudo bem então vamos reduzir para o nosso ambiente o nosso país são quatro milhões de espíritas e são duzentos milhões fazendo a conta redonda de brasileiros então se você só considerar os duzentos milhões de brasileiros que nesse contexto não conhecem o espiritismo então são cento e noventa e seis milhões cada um dos espíritas precisa apresentar a doutrina apresentar o conhecimento apresentar uma notícia apresentar o fruto bom para cinquenta para cinquenta pessoas pelo menos considerando neste caso que cada um dos quatro milhões vai fazer isso está disponível disposto tem vontade de fazer isso ah não ele se disse espírita mas é que ele gosta de ouvir palestra ele gosta de ir lá tomar uns passos de vez em quando ele acredita ah mas ele não está assim querendo sair por aí explicando para os outros o que é o espiritismo tá bom mas você vai para casa hoje com esse número no Brasil se você acredita na doutrina espírita você precisa durante esta vida se você quiser ajudar Jesus a tornar isto o consolador para as pessoas você precisa ajudar pelo menos cinquenta outras pessoas a conhecerem os princípios não a se converterem ao espiritismo não é levá-los para tomar passe é fazer as pessoas entender como é o mecanismo da vida imortal da vida indestrutível dar a elas a esperança de que ninguém está sendo punido com um capeta esperando no fim da linha ou com um paraíso de delícias de algodão doce que a pessoa vai engordar comendo a nuvem lá em cima de açúcar que você tem condições de lutar contra a sua enfermidade porque na verdade não pode ser Deus que tenha produzido o mal se Deus é bom a maior parte das pessoas não sabe disto ficam repetindo e repetindo e repetindo o que ouviram dos seus ancestrais e nunca parou para pensar porque eles estão preocupados em encher a barriga em comprar a roupa do uniforme do filho o livro o remédio eles não estão querendo mentalizar o que vem depois se você já tem este conhecimento a sua vida seu exemplo precisa ajudar pelo menos 50 outras pessoas a que elas descubram ou que elas possam ter em suas mãos se elas não quiserem isso já não é mais problema seu mas você fez chegar até elas bom mas que trabalheiro hein meu tá louco tá bom Kardec então escreveu o seguinte naqueles dois livros que eu disse para vocês que a doutrina espírita não se ocupa de converter aquelas pessoas que já tem uma crença e que estão satisfeitas com a crença que tem ela se dirige ela se dedica aos que são descrentes ou incrédulos ou que estão em dúvida que não sabem o que querem a estes e então vamos voltar ao mesmo censo de 2000 a 2010 porque o outro vai ser feito agora né de 2010 a 2020 quando fechar a década no sexto de 2010 declararam-se espíritas mais ou menos 4 milhões de pessoas vocês sabem quantas pessoas se declararam ateus ou ateias quase 15 milhões de pessoas 15 milhões de brasileiros disseram com todas as letras para o recenseador oficial que não acreditam em nada não acreditam em Deus não acreditam em nenhuma coisa 15 milhões de onde se supõe que não tem como fugir de 4 por 1 cada espírita cada um que acredita tem nas suas costas não são obsessores não todo mundo está preocupado com os espíritos que estão pesando na cacunda não nós temos uma responsabilidade pelo menos com outras 4 almas que estão encarnadas na nossa nação e que não acreditam em nada e que tiveram a coragem de dizer isso no censo mas onde é que você vai procurar quem está dizendo que é ateu você não usa a placa você não vai saber porém se você observar se você conversar com as pessoas se você entendê-las você puderá ver algumas pessoas com atitudes estranhas com ideias esquisitas e você pode se interessar por elas pode conversar com elas pode pedir para elas te explicar você não acredita nessas coisas você já pensou sobre tal coisa você já pensou naquilo você começa a semear no raciocínio das pessoas e a sua conduta generosa fraterna amiga pode estabelecer uma ponte entre o indivíduo que estava aí jogado no mundo sem era nem beira fazendo o que dava vontade e um espírito que dirige seus passos à medida que amadurece começamos explicando que às vezes você muda o modo de falar dentro da sua casa e as pessoas começam a ter paz começam a gostar de você começam a ter mais carinho pela sua maneira gentil e chegamos ao discurso que fizemos lá para 5 mil pessoas falando ou você tem que se dedicar para 2 mil no mundo todo ou pelo menos para 50 brasileiros que você vai ter possibilidade de ajudar ou você não tem como fugir de durante a sua vida ajudar pelo menos 4 pessoas a saírem da condição de descrentes em tudo e o interessante é que nós havíamos depois de ter feito essa palestra lá nós também comentamos em alguns outros eventos inclusive em algumas palestras que fizemos aqui em nossa instituição e aí recebi ontem me chegou acho que hoje o e-mail de uma irmã nossa muito querida uma que é sócia do clube Amigos da Alvorada a nossa querida Filomena Nunes Cacilhas lá de Santos e ela nos escreveu o seguinte olha eu assisti uma palestra do André em que ele fala que a gente tem que ser responsável por pelo menos 50 outras pessoas conhecerem o Espiritismo a partir desse dia eu comecei a fazer o Evangelho no Lar e convidar pessoas para virem na minha casa a oração em família que todas as pessoas que vão na casa espírita são recomendadas são aconselhadas a fazer ela começou a fazer mas chamando pessoas que não eram espíritas e que eram amigas dela porque para ela isto fez sentido e aí ela nos escreveu dizendo o seguinte escuta eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que agora arrumar Evangelho e Livro dos Espíritos para dar para essas pessoas por um preço barato que eu não tenho como comprar vocês tem como nos ajudar com pelo menos dez exemplares de cada um porque essas pessoas agora querem conhecer antes não conheciam uma que começou a fazer isso já faz tempo porque se agora ela está pedindo 20 livros 20 obras básicas eu imagino que ela já tem destinatário para todos eles pessoas que foram aprender que foram ouvir que foram ver o mundo de uma forma um pouco menos árida ao invés de apenas senta aí vamos fazer o pai nosso põe um copo d'água e vai logo porque vai começar a novela daqui 15 minutos ou o jogo vai começar daqui a pouco a gente não quer perder não mais esse tipo de coisa esse tipo de futilidade como quando Jesus estava lá na casa de Marta e Maria sentado com seus discípulos falando das coisas do reino de Deus a pobre da Maria sentou lá para ouvir o que Jesus falava e a Marta para cima e para baixo fritando o ovo limpando pano passando pano tirando pó porque Jesus ia lá almoçar e não existe nada mais desesperante para uma mulher que chegar visita sem aviso e ela que era junto com a irmã dona da casa vê a sua irmã folgada sentada sem fazer nada ah a mulher quer morrer olha muita coisa mudou em dois mil anos muita mas isso não mudou quando uma mulher vê a outra folgada sem fazer nada ela explode tanto explode que nem o evangelho se viu livre desta cena está lá no evangelho Maria está sentada vendo e Marta passando para lá e só olhando a irmã só lá e eu aqui eu desesperado aqui afogada lá inútil não fazendo nada bem no bem bom ela não resiste isso também não mudou ela não se contém a mulherada não se contém ela tem que falar ela tem que dar os bofos para fora ela tem que mostrar que não gostou e se o marido pergunta benzinho eu saí daqui estava tudo tão bem que aconteceu com você nada nossa puxa dá para ver que não foi nada mesmo você sabe eu não sei eu saí daqui de manhã o que aconteceu caiu um raio destruiu a casa você foi procurada pela lava jato alguma coisa aconteceu cínico quer dizer então aconteceu por que que não fala aconteceu isso 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 mas fica aquela cara de jaburu sabe então ela mostra primeiro a cara de jaburu para ver se o outro ou a outra percebe e a Marta fez a mesma coisa ela chegou a Jesus imagina ela estava falando com Jesus hein mulheres se nem Jesus vocês respeitaram a coisa está preta para o lado de vocês nessa área está feio senhor despede a Maria que ela tem que me ajudar aqui arrumar a casa foi lá está lá procura lá no evangelho eu não estou mentindo eu não estou perseguindo as mulheres não preciso me processar essas medíocres que não podem ser colocadas diante da verdade que elas já entram no mimimi machista fascista essas besteiras que nós estamos vendo que é indigno até do raciocínio feminino não está no evangelho aí Jesus olha para Maria e diz assim para Marta aliás e fala para ela Marta Marta porque que você se ocupa de tantas coisas quando somente uma é necessária já começou a dar a lambada amorosa mas uma lambada aí porque você se ocupa com tantas coisas quando só uma é necessária e aqui isso vale para homem e vale para mulher porque que nós ocupamos com tanta imbecilidade e nos desocupamos da única coisa que é necessária veja quantos bibelôs você tem na sua casa veja quantas roupas você tem que lavar quantas gavetas você precisa para guardar quantos esportes você tem que praticar quanto você tem que fazer para ficar em forma para parecer bonito quando você está lá fazendo cinco séries de trinta isso está te tornando uma pessoa mais justa só se for na contagem uma pessoa mais generosa só se for porque está revisando o aparelho com o outro você está sendo generoso em vez de fazer tudo só você você está deixando o outro ficar com você mas que generosidade é esta não isso está te deixando ficar mais sábio depois que você terminou as cinco séries de trinta você já sai pronto para decifrar os enigmas filosóficos do universo ou continua com a cabeça de ostra que tinha antes Marta por que você se ocupa com tantas coisas quando só uma é necessária necessária as outras podem ser úteis mas necessária mesmo Jesus diz para ela é uma só aí ele diz depois de já ter dado a primeira lambada eu acho que se Marta fosse inteligente ela já ficava vermelha nessa hora você está brincando com a vida Jesus está dizendo isso para ela está dizendo isso para nós quando você deixa de viver o que é importante para viver somente das coisas inúteis você está brincando com você com o seu futuro a doença que você tem hoje no seu corpo é fruto disto desse desleixo que você vem carregando de vida após vida até explodir em cobranças para que você pare de jogar o tempo fora faça alguma coisa de útil a primeira coisa que Jesus diz a Marta é isto por que que você está sendo tão volúvel mas ele está dizendo isso para nós veja só vai vir a moda vai vir a moda porque eles estão enfiando isso na cabeça das pessoas a última moda que eu vi só no computador está escrito assim como pagar muito dinheiro por tão pouca roupa agora não é mais uma calça jeans rasgada com os buracos não é uma calça jeans que só tem um fiapo da lateral das pernas uma coisa que segura o joelho outra coisa que segura aqui na traseira só tem o vãozinho do meio e a parte de cima e a outra perna do mesmo jeito ou seja a pessoa fica pelada vestida entenderam ela fica nua com roupa que é a evolução eles disseram isso é uma evolução para que ficar com uma calça só um pouquinho rasgada aqui outra só um pouquinho rasgada aqui outra só um pouquinho rasgada já rasga de uma vez já arranca o pedaço todo fica bonito já mostra a coxa o joelho fica um pouquinho com uma tarjinha só do tecido porque tem que segurar as duas laterais tem que ficar presa em cima do joelho e embaixo na canela todo o traseiro fica refrigerado só tem a partezinha que cobre a frente e a parte que anda pelo meio das nádegas só e aqui em cima onde põe a cinta porque é preciso pôr cinta é um fator importantíssimo isso eu vou dizer para vocês todos se alguém vier com essa roupa aqui não entra tá nós temos admitido gente com roupa rasgada mas desse jeito aqui não entra a moda pode dizer que é um avanço das calças modernas mas aqui para nós é uma pouca vergonha é uma sem vergonhice é uma falta de caráter e de inteligência vestir uma roupa assim pagando o olho da cara para ter isto bem você observar que estas são questões que a sua mente pode decifrar pode decodificar que você tem condições de saber se é bom é adequado ou não é já coloca você como governante de você mesmo você é capaz e se você entende que os espíritos amigos estão ocupando-se deste momento da terra para ajudar as pessoas a que elas progridam a nossa tarefa não pode ser apenas de se abanar não pode ser apenas de desperdiçar o nosso tempo porque quanto mais você fizer isso você está comprometendo o seu futuro e a missão que você tem na terra é um privilégio desculpe a expressão mas é um privilégio você conhecer a doutrina espírita com as obras básicas que estão aqui em abundância nosso querido Alípio Gonzales passou metade da sua vida gastando o dinheiro que ele juntou ficando pobre para produzir 3 milhões de exemplares de livros em espanhol para doá-los a um mundo hispânico um mundo hispânico que tem 600 milhões de irmãos nossos de fala hispânica vocês imaginam que são 3 milhões de livros para 600 milhões vocês não fazem ideia da quantidade de livros espíritas que o Brasil produz em termos de milhões de todas as áreas romances livros de mensagem obras básicas portanto há um privilégio que vai fazer você conhecer o que espera você mas como disse Kardec e aqui vamos fechar este este raciocínio como diz Kardec a doutrina espírita não se destina àquelas pessoas que tem uma crença às quais essa crença lhes basta não se destina a essas pessoas se destina aos que são incrédulos ou que tem dúvidas e que queiram estar abertos a isso portanto se isto é verdade como é você tem que aplicar isso a você porque se a doutrina espírita não é mais para as pessoas que tem uma fé e esta fé lhes basta se você é espírita e esta fé é suficiente o espiritismo já não é mais para você o espiritismo é para ser explicado e vivido para outros é como chover no oceano derramar a água onde está repleto o ambiente e esta é a condição que a nossa querida Filomena Nunes Cacilhas sozinha com a sua família em Santos resolveu viver ela ouviu pensou e ao invés de se deixar levar pela tristeza pelo abatimento a vida não está como eu queria ai meu marido saiu com a vizinha ou ele teve um caso com a empregada agora eu vou entrar em depressão não faz uma festa deixa ele passear com a vizinha deixa ele ser feliz vai embora deixa 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 a pessoa seguir para onde for ela também teria esta missão só que ela ainda não está acordada para ela você vai se contaminar com o erro de alguém e estragar a sua tarefa que já é tão rara que já é tão preciosa isto deveria ser a missão de todas as religiões todos os que seguem Jesus deveriam estar empenhados na vida para transformar esse Jesus simples em fonte de esperança para os outros mas essas outras religiões não defendem a eternidade da vida utilizam o capeta mais do que o próprio Cristo para obter recurso não querem que as pessoas se tornem livres para pensarem por elas mesmas querem que fique dependendo da palavra do pastor da palavra do padre quando Jesus não veio senão libertar as criaturas da ignorância coisa que a doutrina espírita também tenta fazer e porque nós estamos falando sobre tudo isto não é o evangelho que estamos aqui trabalhando capítulo décimo quarto honrai vosso pai e vossa mãe é é ele mesmo porque você se você tem alguma coisa de bom você que está aqui e você que me assiste se vocês tem alguma coisa de bom vocês certamente ou quase que certamente aprenderam isso do coração de sua mãe alguém fez por você alguém te fez nascer aguentou o seu peso dentro da barriga alguém não te cobrou nunca por tudo o que fez alguém deixou você morder o seio que antes era bonito e ficou feio para que você tivesse comida alguém limpou os seus excrementos protegeu você do vento te ensinou a falar as primeiras palavras alguém compreendeu os seus seus problemas alguém foi generosa com você alguém te ensinou a escrever alguém achou bonito você arriscar a parede da casa toda em vez de te bater te censurou e te comprou um caderno de desenho e depois fez você limpar para te ensinar alguém cozinhou para você comer e você nunca soube como era essa mágica de sair de manhã e quando chegasse as palelas estavam cheias de coisa você esvaziava depois você ia brincar e quando voltava de novo a panela estava lotada você ouvia que a sua mãe ia cozinhar que ela ia fritar que ela perguntava o que que você quer e às vezes você pegava aquela comida e dizia ah eu não gosto disso alguém aguentou nossos defeitos alguém corrigiu nossos erros alguém nos ensinou a rezar e geralmente foi esta pessoa às vezes foi o pai junto de nós também mas em geral a maneira de viver obriga quase que o homem vá buscar lá fora alguém mudou os seus sonhos pessoais para que você pudesse ter os seus nunca ninguém na sua vida dedicou-se a você sem nada esperar a não ser a sua felicidade e isso é tanto verdade tanto verdade que você já pode ter crescido você já pode ter se casado você já pode ter tido filhos e agora estar esperando ou vivendo com seus netos mas quando seus pais morrem você sempre vai se sentir órfão você sempre sentirá aquela sensação de como você era pequeno e eles eram importantes agora estão desgastados estão muitas vezes adoentados agora estão ranzinzas mas o dia o dia do cemitério vai fazer você voltar a se lembrar de como eles eram e de como você se tornou melhor porque eles existiram mesmo que nunca tenham te jogado na cara quanto custou para eles terem feito isto estas são as famílias que fala o capítulo as famílias espirituais parentesco espiritual e parentesco corporal estes seres que nos querem bem e que se dedicam a este querer cultivam em nós fecundam em nós as lindas coisas que décadas depois a gente ainda vai se lembrar e quando você já tiver os seus filhos e tiver os seus netos você vai passar para eles vai tentar ser daquele jeito bom você vai buscar transferir dar esperança como você teve você vai de novo armar a árvore de natal mesmo que depois que você ficou grande não acredita nessas coisas largou numa caixa qualquer mas você vai se lembrar daqueles natais lindos que seus pais faziam você ter mesmo que fossem pobres as almas se constroem pelo afeto não pelos presentes os espíritos se querem por terem sido fraternos entre si por terem se compreendido se ajudado se amado não por terem se comprado ou por terem se vendido e nesse lugar estão às vezes não os nossos pais estão nossos avós os nossos tios que às vezes fizeram o papel de pai e mãe estão aqueles que nos adotaram de um berço abandonado e sem nenhum dever nos amaram por amor apenas vocês são o exemplo de como pequenas coisas marcam para sempre nosso espírito não desperdicem a chance de fazerem a mesma coisa para muitos mais porque antes você fazia porque tinha o seu sangue mas agora você entende que você tem um dever com o consolador prometido há mil e oitocentos anos antes dele chegar Jesus já estava preocupado em nos ajudar já tinha planejado a data em que todos nós aprenderíamos que somos espíritos não somos corpos que o bem que fazemos será o alicerce da felicidade de amanhã como é também o alicerce da felicidade de hoje o bem que já fizemos e o mal também que a vida não é patrimônio seu como um objeto que você pode só jogar no lixo e se desfazer dele a seu bel prazer e quando você ajuda alguém a não se matar você não está salvando apenas uma alma pelo 5 10 minutos com que você falou com ela do ato que ela iria praticar não esse espírito estaria perdido na escuridão no sofrimento atroz por mais ou menos 500 ou 600 anos na sua evolução a única religião que pode colocar no lugar do mal do medo a esperança é a do consolador prometido a outra diz que você vai pro inferno e que você vai ficar ardendo junto com o satanás como você sai de lá se você errar se você fraudou na vida material e o satanás está de portas abertas como é que você consegue consertar Deus não te dá chance você não poderá se reerguer não existe uma forma de você se arrepender e mudar o seu comportamento sim não é o inferno o destino é apenas a ameaça que inventaram um dia para que as crianças não brincassem com fogo porque elas iam ver o capeta ou eu fazer xixi na cama mas nada disso é assim mas a única doutrina que explica que diz a você que você é filho do criador de todas as coisas e que você pode ser a mãe de alguém que nunca mais vai te esquecer o pai de alguém que vai ter você como exemplo bom para o resto da existência a única que fala como você pode representar a divindade pela bondade é a do consolador que você vem ouvir aqui que você que está aí pode ouvir toda semana e que muitas vezes a gente resume apenas no se sentar para receber o passe e ir embora para casa continuando a ser mal a ser indiferente puxa vida obrigado filomena você em santos nos deu a alegria de saber que o senhor ficou muito feliz quando você abriu sua casa e convidou seus amigos que não eram espíritas pessoas que você conhecia às vezes até do mesmo prédio para que eles ouvissem pelo menos ouvissem e que ao saírem daí eles possam chegar em casa e pedir desculpa ou fazer alguma coisa por gentileza amorosa ou construir o seu amanhã com a certeza de que nenhuma dificuldade vai destruir a vida e que a forma mais errada mais errada de nós lutarmos contra o sofrimento é nos revoltando é odiando é achando que somos vítimas não o sofrimento nos acorda para que você se lembre que você é forte para enfrentá-lo pelos caminhos corretos que te ensinam ao invés de te enterrarem ainda mais na lama é a doutrina espírita a única que explica por que que você mora com pessoas com quem algumas são fáceis de lidar e as outras não são esse mistério que as religiões dizem ah isso é o mistério de Deus não não é mistério não em uma casa estão reunidos geralmente espíritos afins que já estiveram juntos antes por isso que você se emociona quando lembra da sua mãe do seu pai porque você sente saudade e não pôs ninguém no lugar ninguém fez com você talvez o que eles fizeram e você nunca sentiu com outra pessoa o que sentiu com eles pode ter um marido pode ter uma esposa mas geralmente eles nunca conseguirão substituir o que é pai e mãe no seu coração geralmente por isso que você sente saudade porque alguém aceitou você e sabe como antes de você nascer você sabia que tinha que enfrentar os obstáculos e alguém disse eu te ajudarei alguém que te ama é tão bom ter você de novo ser sua mãe ou ser seu pai ou você estar como meu filho pode ter certeza nós vamos voltar primeiro e a gente vai te receber para que você seja feliz nós vamos te ajudar é por esse motivo porque não é um sentimento de improviso não nasceu não nasceu no dia que foi concebido o feto do seu ventre o embrião não isso vem de antes da encarnação quando você projeta uma nova vida sobre o alicerce de outras vidas que te aceitam que te querem que muitas vezes querem devolver a você o bem que um dia você lhes fez querem ser solidários dando a você a chance de você se preparar para a vida da melhor forma é este o elã que faz com que o seu coração não se esqueça desta pessoa que esteve na condição de mãe seja porque foi mãe ou seja porque assumiu-a na falta da mãe em seu sentimento pode ter sido o pai pode ter sido o tio avô avó um primo ou um irmão mais velho mas este afeto não se improvisa do feto para o túmulo ou ele existe ou dificilmente você se sentirá assim saudoso dele porém também os espíritos nos contam que no meio destes grupos que nascem afinizados pela simpatia e pela identidade de pensamentos as mesmas ideias ideias semelhantes mesmo os gostos às vezes nasce alguém que não é daquele grupo familiar nasce um estranho aquele grupo ele vem de fora ele tem outras ideias ele tem outros caminhos que ele já percorreu e nasce naquele grupo para aprender a ser diferente com o exemplo dos que estão ali e nasce com a função de ajudar os que estão ali a desenvolverem a paciência com ele a desenvolverem a tolerância a compreensão das dificuldades que ele enfrenta por isso o lar não é um lugar uma hospedaria em que as pessoas se unem para comer e dormir na doutrina espírita não é um lugar onde o afeto constrói uma cova luminosa e quente onde todos podem se tornar mais próximos seja para que construam ainda mais profundidade nos relacionamentos que já tem seja para que ajudem outros a descobrir as belezas que vocês já sabem e é exatamente este desafio que vai testar naqueles que já se pensam bons se eles são bons mesmo é o filho difícil é o parente problema é aquele indivíduo que está agora sob sua tutela porque às vezes no passado você jogou ele no lixo e o que ele se tornou tem o seu dedo nele a sua impressão digital alguém que foi abandonado não poderá ser melhorado por alguém que não teve nenhuma culpa nisto é o responsável pelo equívoco que tem que agora recolher a criatura e lhe dar esperança de novo e então você compreende que às vezes às vezes é para aqueles que estão à sua volta que Deus já pôs do seu lado que você tem a primeira missão entre os quatro que você precisa ajudar a espiritualizar os quatro descrentes quatro a cinco que cada um de nós precisa ajudar a melhorar às vezes estão dentro do seu lar às vezes estão próximos de onde você se coloca na sua profissão às vezes a sua família tem as cinquenta pessoas que precisam ouvir de você ou sentir de você a bondade para que elas despertem e mesmo que você não transforme uma festa de família em uma pregação religiosa se você for a fonte espontânea e silenciosa de boas ações todos têm sede já notaram que não é a fonte que anda são os que têm sede que vão até ela se você se tornar isto as pessoas que precisam vão te buscar e vão entender o que você tem a dizer mesmo que não deixem de ser o que são na religião que escolheram mas elas saberão que princípios regem a sua vida que te dão equilíbrio gentileza bondade não mais porque alguém mandou você ser assim mas porque você entendeu que esta é a sua natureza você é filho da divindade você não é filho do seu pai e da sua mãe só o seu corpo é e mesmo sendo o seu corpo filho deles é a sua alma que tem saudade pelo bem que te fizeram quando foi que você sentiu saudade de Deus quando foi que você disse ah pai querido há quanto tempo que eu não falo com você como será que você está hoje dizem que você é velho dizem que você é forte eu não sei como você é mas eu sei que eu gostaria muito de sentir você como meu pai não como Deus aquele que me pega do colo que pergunta ah como foi seu dia conta pra mim por que que você ficou bravo no trabalho por que que você perdeu a paciência com a empregada por que que você falou aquele palavrão ah eu não te ensinei a ser assim olha amanhã você vai melhorar vem aqui que eu preparei pra você uma noite cheia de estrelas no céu pra você descansar deita no meu colo enquanto você dorme eu vou te abastecer de ar eu vou te ninar para que você acorde no dia seguinte e se lembre de mim mesmo que você já não me veja mais porque eu levantarei antes pra ir tomar conta dos outros teus irmãos ah como seria lindo ou como será quando o pai não for apenas um nome que uma religião diz ou que a gente escreve em alguma parede quando ele for sua pulsação como filho de Deus pense que domingo não é apenas o dia da mãe este calendário que faz a gente pensar em comprar coisas pra dar pra aquela pessoa que nos que se deu todinha para nós se ela está presente ame-a antes de domingo respeite-a como pede Jesus mas mais do que isso lembre-se que este é um espírito que aceitou ser aquele que te recebeu e por mais defeitos que tenha e algumas tem bastante ela deixou você nascer ela não te destruiu no ventre só por isso ela já vale muito mais do que um presente de domingo do que um almoço qualquer faça parte dessa parentela espiritual e multiplique isto em simpatia fazendo com que aqueles que não são tão simpáticos com o passar do tempo se aproximem e você se aproxime deles por amor a eles o universo não vai medir o seu sucesso por quantos amigos você teve o universo vai medir quem você foi por quantos inimigos ou adversários você transformou em companheiros porque isso é que custa nos nossos defeitos quando entrarem na sala de passe lembrem-se disto muitos dos espíritos que vão impor as mãos sobre vocês foram aqueles que um dia nós já matamos já traímos já prejudicamos e agora generosamente olham para a gente como seus irmãos e querendo amar a Deus como um pai generoso esqueceram o mal que lhes fizemos e vem pedir a Deus que vos abençoe impondo as suas próprias energias para compartilhá-las conosco que muitas vezes fomos cruéis com eles sem contar em todas as mães que nossos corpos já tiveram ao longo de todas de todas as vidas que também não nos esquecem como filhos e filhas queridas todos eles estão fazendo isto o que a Filomena Nunes cacilhas está tentando fazer melhorar outros da forma simples que podem agora é com vocês quando forem embora adotem o mundo como a própria família generosamente e espalhem sem nenhum tipo de egoísmo o consolador prometido que vocês já encontraram nos exemplos e frutos que frutificarem pensem nisso muita paz e f o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto